Certo dia um certo homem veio ao mundo pra mostrar o sentido verdadeiro do amor E a todos que o seguiam ensinou que a humildade tem valor Foi assim o meu Senhor Foi assim o meu Senhor Ele expulsou demônios, curou as enfermidades A tantos necessitados ajudou Porém mesmo sendo rumo, o mundo rejeitou seu amor Crucificaram o meu Senhor Crucificaram o meu Senhor Mas o seu amor foi forte, nem mais forte do que a morte Ressurgiu glorificado o meu Senhor E a todos foi provado Pois ao mundo o seu poder revelou Returam o meu Senhor Returam o meu Senhor Amém